Olá, eu sou a Ingrid Gerolimic e esse é o programa Brasil Musbam da Carta Capital. A nossa tarefa aqui é pensar o Brasil junto com ele. Para isso, nós vamos trazer o país para análise e revisitar a nossa história por uma perspectiva social, cultural e psicanalítica. E não se esqueçam, nós estamos nas principais plataformas de podcast e no canal de Carta Capital no YouTube. Bom, hoje eu vou conversar com ele, que é escritor, palestrante, educador e palhaço. Cláudio Tebas, seja muito bem-vindo aqui ao nosso divã. Sim, Ingrid, querida, obrigado. Felizão com o convite, é uma honra estar aqui. Bora conversar. Muito, e muito feliz também daqui da nossa parte a gente estar de receber você, que, enfim, é um querido e tem uma história linda de trabalho, tanto com o educador, com o palhaço. E eu queria começar a nossa conversa, a gente está falando aqui de Brasil, e isso não é só, obviamente, no Brasil, é no mundo todo, mas, sobretudo, no Brasil, a gente tem vivido, a gente vive numa sociedade de hiperconsumo. E a ideia de felicidade que a gente tem a partir dessa sociedade, ela está cada vez mais ligada a tudo aquilo que se diz respeito também a adquirir bens materiais. E, com isso, a gente tem visto um verdadeiro surto de medicalização do sofrimento psíquico. O Brasil, hoje, é campeão de ansiedade no mundo, é um dos países também mais deprimidos, mais da América Latina, e a gente tem visto o manejo, o tratamento dessa questão, muito mais sob o ponto de vista da medicalização, o que acaba favorecendo muito mais a indústria farmacêutica do que qualquer outra área. Como é que você tem visto esse processo? Você, que é uma pessoa que está na trincheira, você está diretamente ligada, tanto ao público infantil, no seu trabalho como palhaço nos hospitais, como é que você tem visto esse processo? Ou se você concorda também com essa visão? Primeiro, concordo totalmente. E você trouxe uma questão que é muito quente para palhaços e palhaças, porque o palhaço trabalha nessa região justamente da disposse, que a gente chama fundamentalmente de vulnerabilidade. Um dos símbolos muito importantes para palhaço, compartilho com você, porque acho que vai ajudar a chegar numa resposta, o símbolo é o sapato, o sapato grande. E esse sapato ele simboliza, porque ninguém tem um pé desse tamanho, ninguém tem um pé 68, sei lá quanto é o tamanho. Então, o sapato do palhaço ele simboliza tudo isso que a gente vai consumindo e colocando em cima para se julgar merecedor de amor. E numa sociedade muito consumista, a gente acaba achando que quanto mais a gente tem, mais merecedor de amor a gente é. Mais merecedor de reconhecimento, mais merecedor de um lugar no mundo. Mas por dentro daquele sapato tem um pé comum. Então, acho que o palhaço ele convida a gente a pensar que na busca por amor, quanto mais coisas a gente vai colocando em cima, é o carro, o cargo, o título, quanto mais coisas a gente vai colocando em cima, mais a gente tem a defender de alguém, justamente de quem poderia nos dar amor no meio do caminho. Então, acho que um bom convite nessa disposse é a gente perceber que a gente é suficiente, independente das coisas que a gente tem. E eu acredito que esse estado de percepção de suficiência é que pode ajudar a gente a reduzir a quantidade de remédios no mundo, considerando que a conexão humana ainda vai ser o melhor condutor da nossa vida mais saudável. Você publicou muitos livros, publica muitos livros e muitos livros voltados para as crianças. Você tem um trabalho muito bonito voltado para as crianças. E dentro ainda dessa nossa conversa sobre a medicalização e sobre essa tentativa de diagnosticar o sofrimento psíquico ao invés de trabalhar isso de uma forma coletiva, são surtos de TDAH, de transtorno de déficit de atenção. Eu mesma, na semana passada, estava conversando com uma avó e uma mãe de realidades completamente diferentes. E as duas, no mesmo momento, dizem que a minha neta tem TDAH, a minha filha tem TDAH. É um verdadeiro surto também de diagnóstico em relação às crianças. Quando a gente vive numa sociedade que hiperestimula essas crianças o tempo todo, não há espaço para o TED, não há espaço para a criação, para a criatividade, porque é tudo muito rápido, muito efêmero. E como você tem visto isso no teu trabalho ali no dia a dia? Você tem visto essa representação desse mundo hiperconectado, hiperativado nas crianças? Ah, eu vou falar como pessoa que dá aula para crianças há 30 anos. Eu não sou da área psí, embora esteja cercado de amigos dessa área e vou aprendendo com eles. Mas por estar em sala de aula há tanto tempo, e como palhaço nas relações também com crianças, eu percebo que boa parte dessa atitude que os adultos cobram da criança é porque a gente leva para dentro de nossas casas e para os nossos quintais um mesmo pensamento neoliberal de produção. Então, filho, só vou brincar com você se você bater a meta, arrumar a cama. Se você bater a meta, fizer a lição. A ponto da gente... É muito comum em escolas perguntarem, não, mas qual que é a função do recreio, né? Qual que é a função do quintal, né? Acho que parte desse sofrimento e dessa diagnosticação das nossas crianças não é um sintoma dessa criança, é um sintoma da sociedade que a gente vive. Uma sociedade que nega o espaço do simplesmente ser e estar. E de ir voltando, assim. Quando a gente leva para a nossa casa, para o nosso quintal, essa percepção de que só vou fazer um elogio para a Ingrid se ela bater a meta de ter lavado o prato e não deixar na pia. Quando a gente vai criando o elogio, o reconhecimento, em troca de um comportamento, a gente vai criando um estado de insuficiência. Eu posso fazer com que meus filhos passem a achar que eles só serão merecedores de ganhar amor se eles suprirem a meta mensal. Arrumbou cinco camas e fez tantos pratos. Acho que o que a gente pode estar chamando, não sou psí, sou palhaço, sou agrevido, por estar falando desse assunto, acho que o que a gente pode estar chamando de hiperatividade é o hiperdesejo de poder ser e estar sem ter que cumprir. Simplesmente ser e estar. Deixa a criança pirar, porque isso é papel de criança. Eu vi uma fala sua em que você disse que você escreveu um livro que foi para as bibliotecas das escolas, e quando você chegou lá para uma palestra com as crianças, para uma conversa com elas, você disse que se preparou muito para todas as perguntas que pudessem acontecer, e quando você chegou lá, uma pergunta chamou muito a atenção. Você falou, quem quer perguntar alguma coisa? E uma criança, um menino perguntou, a gente pode brincar antes? E aí você retrucou, por que você quer brincar antes? E ele disse, porque brincando a gente fica amigo. Nossa, Ingrid, que louco. Eu achei linda essa tua passagem, essa tua fala. Nossa, a criança é muito sábia, um menino de seis para sete anos. E depois desse episódio, passaram já quase 30 anos. Acho que eu sou um estudioso mesmo, sabe? Do brincar como conector humano, como da escuta, mas nenhum pensador consegue traduzir de maneira tão simples, tão poética, essa fala do menino. Porque depois que a gente brincasse, não ia ser mais o Cláudio Tebas, o escritor, que a criança sempre acha que já virou nome de praça, ia morrer. Ia ser o Cláudio. Ia ser o Cláudio. Olha a potência do que a gente chama, e o Christian, no livro O Palhaço para o Canalista, desse momento de escuta lúdica. Essa escuta que brota nesse estado que a gente acessa do brincar, em que conecta o aqui e o agora. Eu acho até que, quando a gente brinca, a gente não está no aqui e agora. Quando a gente brinca, a gente expressa o aqui e agora em nós. A gente é o aqui e agora. E estar em estado de presença, acho que é muito, muito curativo. Quando a gente suprime isso da criança, a gente coloca ela num vazio de presença. Ou ela está lá, ou está no futuro, está no passado. Da importância disso para a criança. Mas qual que é a importância disso para a criança? Porque você até traz também uma frase que eu acho importante. Criança tem a ver com criar, a palavra criança. Qual que é a importância também? Existe esse lugar? Existe essa importância da brincadeira também para o adulto? Eu tenho a plena convicção de que sim. Meus amigos Christian, Alexandre, todos eles trazem isso. Citei os dois, porque são os amigos com os quais eu escrevi livro, que são da área de psicologia. Um dos primeiros sinais de que uma pessoa não está bem em sua saúde integral e mental é quando ela deixa de brincar. Qualquer brincadeira. Porque o brincar, e aqui sou eu que estou fazendo como palhaço, o brincar para mim simboliza um estado de conexão do Cláudio de 58 com o Claudinho de 6, as duas sabedorias, as duas potências. Por isso eu fico sempre muito atento em mim, mas nos adultos com os quais trabalho e ajudo a pensar nesse mundo. eu fico muito atento a uma coisa que eu acho que é precioso, que chama a bocosice. Todo mundo tem uma bocosice. Por exemplo, vou perguntar a sua, tá, Ingrid? Sei que você deve ter várias. Mas eu, Cláudio, eu tenho uma bocosice. Eu, de vez em quando, eu falo com aparelhos eletrônicos. Se o celular dá um bug, eu falo, ah, fio, você não vai parar de funcionar agora. Isso é uma bocosice. Quem está conversando com o celular, ludicamente, é o Claudinho. Essas bocosices, para mim, elas expressam essa fresta em que a criança que está aqui dentro, essa potência lúdica, criativa, são essas frestas em que a criança fala, Claudião, estou aqui ainda. Então, quando o Claudinho fala para o Claudião que ele está aqui ainda, eu percebo que eu estou mais saudável. Quando o Claudinho para de fazer bocosice, o Claudião está suterrado de afazeres e querendo funcionar. Fiquei com vontade de perguntar, conta uma bocosice que você faz, Ingrid. Ah, nossa, eu faço muitas. Para pensar que... Essa coisa de falar sozinha, eu faço o tempo todo. Eu, às vezes, coloco o microfone de ouvido para fingir que estou falando com alguém para eu poder falar sozinha. na rua. Mas isso é muito bom. Isso é muito bom. Você coloca o fone no carro, isso, então... E aí, se alguém olhar, vai chegar... Que sensacional. Meu, isso, eu preciso te dizer, isso, quem criou isso, porque criança vem de criar, como você disse agora há pouco, quem criou isso não é a Ingrid, que está atolada de afazeres, querendo resolver a coisa rápida. Quem teve essa ideia genial, singela, é a Ingridzinha. Que dentro da Ingrid não para de ter fé que é possível, não para de ter curiosidade. Quando a gente manifesta essas bocosices, a gente está manifestando uma coisa curiosa, viva, muito potente no mundo. Então, acho que um sinal de saúde é a gente dar a mão para a nossa criança. Sim, e todo mundo tem uma criança dentro de si que deveria conversar mais vezes. Essa criança fica lá num cantinho jogada, a gente precisa retomar, com certeza. Isso é muito importante. E esse papel, a gente está falando aqui do brincar, mas do humor, sobretudo no Brasil. O Brasil é o país dos memes, é o país do humor. É um país que, mas por outro lado, a gente tem as nossas contradições. O Brasil é também esse país do humor, mas é também um país de muita violência, de uma comunicação. A gente viu isso nos últimos anos, como isso ficou marcado e como isso segue ainda acontecendo no país. Um discurso de ódio, de uma cultura muito arregada no ódio. Como é que você vê essa questão da importância do humor, sobretudo num país como o Brasil, com tantas contradições, com desigualdades? Como é que você vê a importância disso? E por que o Brasil é esse país, por que é essa contradição, mas ao mesmo tempo é esse país do humor diante de todos os problemas, as dificuldades que a gente enfrenta? Olha, o porquê... Eu acho que não me sinto habilitado para talvez explicar essa coisa mais antropológica, de por que a gente tem esse viés tão voltado para o humor, e somos, temos grandes comediantes, grandes palhaços da nossa tradição. O que eu considero da potência do humor como denúncia vem desse caráter intrínseco que é político, o humor é política. E aonde não bomba, não atravessa, o humor encontra uma fresta para ir lá e apontar o dedo para o nariz do rei. Nesse sentido, o humor que mais me encanta, o humor que eu mais acredito, o humor que eu acho mais transformador é o humor que se conecta a denúncia e o ridículo do poder. E toda vez que o humor é utilizado não para denunciar o poder, mas para oprimir quem já é oprimido, eu acho que é um humor barato, eu acho que é um humor pouco transformativo e um humor que revela a falta de recurso de quem está usando. Então, esse tipo de humor que se vale de ofensa para fazer rir, que é uma coisa é ofender, outra coisa é criticar. A crítica você está falando do que a pessoa fez, a ofensa está falando do que a pessoa é. Então, todo tipo de humor que ofende a pessoa pelo que ela é costuma estar de mão dada com o poder e serve só para reforçar as nossas diferenças sociais. Então, eu como herdeiro de Bobo da Corte prefiro apontar para o nariz do rei para acreditar que o humor vai chegar como uma forma de denunciar o que a gente precisa fazer para mudar esse mundo. Pois é, porque você deve estar acompanhando recentemente essa questão de um humorista que acabou sofrendo uma sanção e teve que retirar o conteúdo dele, que era um conteúdo de humor, como você disse, enfim, a gente tem que questionar esse tipo de humor, falando sobre minorias, falando sobre a população negra, a população LGBTQIA+. Qual que é esse limite também, entre o que é a liberdade de expressão, porque muitos falam que isso seria ali de uma certa forma um atentado até humoristas famosos, um humorista famoso que se colocou ali na questão e disse, não, isso é de uma certa forma um atentado à liberdade de expressão, mas será mesmo, porque a gente fica nessa dúvida do que é liberdade de expressão e do que é crime, porque você ser transfóbico, você ser racista isso não é liberdade de expressão, isso não é opinião, é cometer um crime contra uma população que, porque tem um discurso e você acha que fala muito bem nesse sentido porque o humor é político e tudo que se diz, a linguagem, a comunicação, ela pode tanto transformar vidas para o bem, mas como pode também ser motivo de muito sofrimento e violência contra um determinado grupo social, enfim, tudo mais. como é que você vê esse limite entre o que é liberdade de expressão e o que é o humor? Tem uma fala clássica que é uma coisa é liberdade de expressão e outra é liberdade de agressão ou liberdade de opressão e o que é crime. Eu acho que é difícil você supor como a pessoa vai reagir diante de uma coisa que é dita, uma piada que eu vou traduzir o que eu quis dizer. Eu acho que a lei tem que ser rigorosa o suficiente para sempre que a pessoa passa o limite e cai no crime ela seja severamente tenha que responder por aquilo. Então, eu não acho que existe uma lei que te proíba, Ingrid, de me ofender, até porque isso é subjetivo. Mas eu quero acreditar que existam leis pesadas o suficiente para caso eu venha me sentir agredido eu tenha como me defender e me amparar. Então, eu estou falando que eu acho que não sei se é bom proibir que a pessoa fale, mas ela tem que arcar com as consequências sempre que a fala dela transgredir que é um crime. Agora, se é uma pessoa que costumeiramente comete crimes com disfarce de piada, eu acho que sim, eu acho que pode haver sanções que limitem o que ela vai falar. Então, por exemplo, num show como desse humorista em que se sabe que ele vai fazer piadas transfóbicas, piadas racistas, talvez a lei possa se antecipar porque ele não cometa o crime. Então, acho que tem os dois lados. Se é recorrente, se antecipa para que não aconteça o crime. Se não é recorrente, a lei tem que ser severa o suficiente para caso eu me sinta ofendido como pessoa ou como classe ou como comunidade que eu possa me defender para que não aconteça mais. O humor tem que ter graça para todo mundo. O humor tem um papel muito importante, como você disse. O Freud falava do humor como algo assim sublime da natureza humana. Que é essa capacidade de a gente pegar o nosso sofrimento e transformar em algo que é palatável, que é leve, que a gente consegue lidar. Porque o sofrimento psíquico já é enorme diante de determinadas situações. se a gente conseguir levar isso com o humor, facilita a vida. Então, o humor tem que facilitar a vida, né? Exato. Prejudicar a vida de outros. Aí eu queria te perguntar, você fala, olha, eu não sou psíquico, mas você tem aí um histórico de construção das suas obras e tal. Ao lado também de psicanalistas como o Christian Dunker, que já esteve aqui, inclusive, no Brasil, no Divã. Você escreveu um livro maravilhoso, que inclusive eu já li, que é o Palhaço Psicanalista. E a complementação do título é Como Escutar os Outros para Transformar Vidas. Eu acho belíssimo. E eu queria te perguntar como é que é essa escuta, como é que é escutar os outros nesse sentido de transformar as vidas? Olha, ter feito esse livro com o Christian foi um presente da minha vida, né? Foi uma experiência que já estamos fazendo novo. Eu acredito mesmo, assim como tem o elo perdido, dizem, né? Na evolução humana, eu acho que tem esse elo perdido da conexão. Eu tenho o elo perdido da evolução e eu tenho o elo perdido da conexão. Eu acho que o elo perdido da conexão se chama escuta. e ela passa fundamentalmente por a gente se escutar. Vou fazer um exemplo bem concreto, que é assim, né? Quando a gente, sabe cabo de luz, assim? Quando você conecta com o outro, mas esse cabo não está conectado aqui em você, você está oferecendo ao outro a sua desconexão consigo. Então, eu acredito que transforma vidas à medida que, se eu me escuto, eu sou capaz de me abrir para escutar o outro de maneira mais integral, mais humana, mais presente. Eu sou capaz de escutar o outro de maneira menos violenta, considerando que ele também tem as suas índios e crasias, como eu. Ele tem os seus medos, as suas loucuras. Então, eu acho que, sem contar o risco, sem contar o risco. Quando escutar, envolve o risco de você se transformar. Por isso que, às vezes, a gente não quer nem escutar, porque a gente tem valores e crenças tão enraizadas que isso pode ser abalado na escuta com o outro. Então, muitas vezes, eu me blindo. Mas, se a gente parar para escutar verdadeiramente, a gente pode transformar mesmo a gente e o outro do jeito que a gente vive. Eu acredito isso no fundo do meu coração. A Clarice Inspector tinha aquela frase sobre os nossos sintomas, porque, até isso, a gente tem que entender como a gente vai lidar, porque a gente não sabe qual é a vida que sustenta o edifício inteiro. Às vezes, um sintoma que é o que nos faz como nós somos. mas a gente tentar olhar talvez as coisas menos como sintomas no sentido da doença, mas mais como o que somos, quem somos e como isso estrutura a nossa personalidade. Mas você falou uma frase sua que você dizia assim, uma criança, por exemplo, quando ela é chamada pelo professor, ou quando o professor pergunta sobre um assunto e ela vai lá e quer falar, os outros já ficam com medo porque acham que aquela criança vai falar e vão ser chamados, então eles já pensam na resposta, que é a mesma maneira como a gente lida com as situações. Quando a gente está em um debate, em uma discussão com o outro, muitas vezes a gente não quer escutar o outro em uma escuta genuína, a gente escuta para saber o que a gente vai responder já de essa mão. Então, a gente não está realizando, de fato, uma escuta. Então, como lidar com essa dificuldade? Porque a gente acaba se espelhando muito no outro e querendo, como você mesmo disse no início, ser amado pelo outro e não colocar, às vezes, o nosso ponto de vista ou não talvez até olhar para o que o outro está dizendo sobre nós para a gente fazer algo daí. Como que a gente lida com essa dificuldade humana de escutar realmente o outro? Primeiro que é difícil mesmo, até porque a gente foi muito educado a falar e pouco a escutar. Levanta a mão quem quer falar. é essa a forma de organizar. Organiza-se por falar. E, ao fazer isso, também organiza-se por ordem de hierarquia. Coloca-se a fala como uma coisa mais importante que a escuta. Acho que, nas experiências que eu tenho tido, nas trocas com as pessoas como você agora, é o tempo inteiro silenciar uma vozinha que fica falando assim, eu também. também, porque quando você falou também, você coloca o seu carro na frente do outro, da história do outro. Então, tenho tentado silenciar, não negar, reconhecer que existe, mas silenciar esse desejo de contar a minha história em vez de valorizar a sua. Então, por exemplo, se você me contou que foi para a praia, eu posso dizer eu também fui para a praia esse final de semana e a sua história fica ali. Então, uma das coisas que ajudam muito e com criança ajuda muito mesmo é fazer perguntas. Em vez de falar eu também, se você me contar que foi para a praia, eu falo assim, ah, é, você foi com quem? Aonde era? Estava sol. E à medida que eu vou perguntando e a Ingrid vai desenrolando o fio da sua viagem, vai enriquecendo aquilo que eu falaria eu também, porque vai me dando mais insumos para quando chegar a minha vez de falar a minha viagem chegar para você também enriquecida pela sua. Então, perguntar antes de falar é uma boa dica. Sim, isso é fundamental e eu acho que todo mundo tem um pouco de psicanalista, você mesmo fala, todo mundo tem um pouco de palhaço e um pouco de psicanalista, não é? Acho que sim, acho que sim. De médico e louco todo mundo tem um pouco de psicanalista e palhaço e todo mundo tem um pedaço. Muito bom. Agora, você, fala um pouco dessa questão da escuta lúdica, você falou um pouquinho, você começou a, citou a escuta lúdica lá numa outra resposta sua, mas como é que é essa questão da escuta lúdica e como que isso pode ser aplicado? Eu não sei se você aplica isso com as crianças, você tem um trabalho muito forte com elas, mas com os adultos também, né? Nesse sentido da brincadeira, da criatividade. Olha, hoje eu tenho um trabalho até mais intenso com adultos mesmo. Até pouco tempo, se você, é pouco tempo, né? Falando de dois, três anos atrás. Se você procurasse no Google ou qualquer outra ferramenta de busca brincadeira de adultos, ia aparecer só pornografia. Há muito, faz pouco tempo que começam a aparecer grupos de brincade adulto, e repertório para adultos brincarem. A escuta lúdica, ela é, para mim, é esse estado que a gente constrói depois de adulto ou rebusca depois de adulto, que criança tem latente, que é o estado de presença e de possibilidade de recriar a realidade através do brincar. Vou dar um exemplo aqui. Se eu pegar uma caneta, não estou achando caneta aqui, eu posso pegar uma canetinha, tirar a tampa dela e brincar de foguete. Quem aqui já não fez isso? Caneta vira foguete. Um amigo meu, Álvaro, ele fala o seguinte, quando a gente brinca de foguete com a caneta, ela não deixa de ser caneta, mas ela acessa tudo aquilo que ela pode ter porque a gente se permitiu olhar ludicamente para ela. É muito potente, é recriador de mundo. Ela é caneta e ela é foguete. Criança em um quarto de hospital tem uma história muito recorrente de palhaços de palhaços que conta que a criança está deitada na cama tomando soro e brinca de esconde-esconde. Ela está fingindo? Não está. Brincar recria a possibilidade de naquele instante aquela cama virar uma caverna. Então, o que a gente chama de escuta lúdica, eu e Christian, é esse estado de conexão consigo, conexão com o ambiente, conexão com aqui e agora, a ponto de ludicamente a gente enxergar possibilidades que, sem brincar, a gente não enxergaria. Não é que a gente está fingindo outra realidade, a gente está vendo outra realidade que está na frente da gente e o brincar de escurtina. Olha, pode ser caneta, mas pode ser foguete. Bom, você também escreveu um livro que é belíssimo com Alexandre Coimbra, que é psicólogo, e esse livro se chama De Mãos Dadas, Um Palhaço e um Psicólogo conversam sobre a coragem de viver o luto e as belezas que nascem da despedida. Esse é um livro que conta um pouco da sua história também, a sua história com a sua mãe, com o processo de luto que você viveu. Conta um pouco para a gente sobre esse livro e o que você traz, o que você quis trazer com esse livro para as pessoas. esse livro é um presente também que ganhei da editora e do Alexandre porque deu a mão para mim. Ele é uma narrativa como se fosse um diário do meu luto da perda da minha mãe. Perdi minha mãe faz dois anos e pouco. E na despedida com ela, eu e ela vivemos uma lindíssima e profunda história de muitas conversas sobre a vida e sobre a morte. Foram conversas tão, tão, tão profundas e ao mesmo tempo muito divertidas porque conforme a gente passou a conversar sobre a morte que era iminente dela, a morte foi ficando tão íntima que a gente muitas vezes ousava rir. Tamanha intimidade que a gente foi criando com o assunto. Nisso, já vou chegar no livro, isso tem uma similaridade com o palhaço de hospital porque o palhaço quando está num quarto de hospital ele não tem a ilusão de acabar com aquela dor. Ele sabe que ele tem que ser humilde o suficiente para saber que aquela dor ele não tira qualquer que seja a dor daquele quarto. O que ele pode fazer naquele instante é criar um estado de conexão para que a pessoa que esteja naquele quarto perceba que apesar de estar com dor ela pode rir. Ele oferece um riso para a dor, um riso para a tristeza. as conversas que tive com a minha mãe sobre a morte não foi para tirar o medo da morte mas para oferecer um estado de paz no medo um estado de riso no medo. E depois que ela morreu eu passei a escrever um diário dessas histórias que a gente viveu e também dos estados que eu estava naquele dia às vezes revoltas às vezes bem às vezes mal e eu mandava para o Alê e o Alê comentava lindamente com muita escuta e sem o desejo de me consolar porque como ele mesmo diz não há consolo que venha de fora quando você perde um grande amor. Então o Alê foi espetacular assim como ele é mesmo como pessoa no acolhimento do meu estado no acolhimento da minha sensação. Então sempre que eu escrevia eu colocava o texto na nuvem e mandava um whatsapp ali o texto está na nuvem. Aliás sobre isso tem uma coisa interessante porque até então eu nem sabia colocar nada na nuvem. Eu sou ruim de tecnologias. Mas eu pensei assim se minha mãe está no céu não custa nada chegar na nuvem. Aí eu escrevia. Então foi para você ter uma ideia é um livro tão orgânico tão visceral que eu gosto de mexer em texto. Eu tenho esse hábito eu mexo reescrevo meios de reescrevo esse livro por ser a captação do meu estado aqui do agora ele saiu conforme está escrito não editei uma linha então ele vai com essa energia vivida no dia de mãos dadas se chama. Catártico né? Que lindo que história linda que você conta no livro e que acho que é muito importante para as pessoas que estão vivendo né? Eu vejo pessoas que estão passando por isso sobretudo para a pessoa quem cuida né? Porque a gente fala muito sobre é claro obviamente a pessoa que está passando por aquela situação de dor da doença mas também é muito importante cuidar de quem cuida dessas pessoas né? Porque ficam muitas vezes no lugar também da solidão né? E da dificuldade inclusive de falar sobre a sua dor diante da dor do outro também né? Como encontrar esse caminho você encontrou de uma maneira belíssima. Foi foi um presente que ganhei do Felipe da editora nosso editor querido da Planeta do Celo Paidós que ao me convidar para fazer esse livro e abri a porta para que o Alexandre escrevesse comigo ele me ofereceu sem ter ideia talvez um percurso de muita cura muita cura assim eu acho que os dois anos não teriam sido o ano inteiro de escrita que me preparou para esses dois anos não teriam sido iguais eu não tivesse tido essa oportunidade mesmo e fazer o livro me fez perceber e o Alexandre trouxe muito isso que o luto ele não precisa ser uma experiência individual embora ela seja não dá para você exportar o que você está vivendo ele pode ser uma experiência de rede de uma pessoa estar perto da outra na Turquia não tem no livro isso na Turquia acho que eu li no livro do Newton Bonder tem umas casas milenares com uma bandeirinha em cima que são casas de ninguém ele ficou curioso o Newton Bonder foi perguntar o que era e olha que interessante são casas de ninguém e de todos são casas de luto o que significa quando alguém daquela vilarejo daquela comunidade tem uma perda ela vai para essa casa sai de sua casa vai para essa casa e passa a ser cuidado pela vizinhança que leva comida que entra para conversar então o luto ele pode ser uma experiência acredito fielmente de rede de cuidado mesmo no livro eu conto um pouco sobre a sua pergunta que eu falo que muitas vezes eu queria ficar só mas eu não queria me sentir sozinho então o livro me ofereceu isso eu sabia que o Alexandre estava ali eu não estava sozinho mesmo que eu estivesse na minha quietude sim lindíssimo e a gente no mundo que a gente vive em que existe uma certa o imperativo de não sentir do anestesiar-se diante de tudo e de um tempo para as coisas como se as coisas tivessem um tempo por exemplo um luto nossa já há tanto tempo falando sobre isso é muito difícil também Cláudia a gente lidar com essa pressão também pelo não sentir a vida que segue nossa nossa essa frase é doidíssima vida que segue porque na verdade quem fala isso ou quem fala isso para alguém está tão afastado de si que é capaz de supor que a gente anestesia sentimento você pode colocar aqui no calendário dia tal acabou minha tristeza acabou meu luto dia 5 não é assim se for vida que segue vida que segue sim mas vida que segue com a dor vida que segue com a tristeza vida que segue com tudo que eu estou sentindo não vida que segue paralisando o resto que eu considero que não pode estar na bagagem a bagagem ela traz tudo isso junto e é indissociável e toda vez que a gente fingir que a tristeza não está na bagagem a gente vai fingir que a tristeza não está e vai ocultar boa parte da nossa felicidade claro e você traz isso para a poesia e aí voltando aqui para a psicanálise o Freud trazia muito essa coisa dos poetas com esses sim os grandes detentores de todo o conhecimento sobre as questões humanas porque consegue transformar em poesia justamente essa dor essa dor do existir que é a dor do viver que todos nós compartilhamos mas é como se num mundo em que prega esse individualismo isso fica de um lado como se fosse proibido sentir no sentido de que quem sente é fraco isso isso fracasso está triste e fracassou até a morte o Ale traz isso no livro acho que o Christian conversou comigo até sobre a morte que é uma coisa natural a gente fala ele perdeu a batalha não, ele não perdeu a batalha senão parece que morrer ainda por cima é um fracasso morrer faz parte não perdeu a batalha a gente não está lutando com a vida a gente está de mão dada com ela e a vida vai oferecer às vezes recursos para você não morrer agora para morrer depois força aí imagina sempre que eu escuto força aí eu me sinto mais fraco porque você precisa eu preciso de força porque eu estou péssimo não, eu não estou péssimo eu estou triste está ok sentir tristeza está tudo não é a gente não fala assim ah, fulano está mal não, ele não está mal ele está triste ele vai estar mal se tiver que fingir que não está exatamente e como que a gente faz você nesse trabalho tão importante que você cumpre você vem fazendo há muitos anos com as crianças agora também com os adultos no sentido de resgatar a importância do sentir para que a gente possa passar por esses sentimentos sem achar que tem alguma coisa de errado com a gente sem achar que precisa anestesiar isso porque claro quando a gente coloca isso para debaixo da pele vai virar sintoma isso vai virar um problema para nós para a nossa existência como que você faz esse trabalho no teu dia a dia claro que teu livro já é um manifesto nesse sentido como você traz o luto para a coletividade isso é belíssimo isso é muito importante como que você faz isso por exemplo com as crianças nesse mundo que ensina a gente desde cedo que sentir não é legal que sentir não é bom levanta a cabeça bola para frente olha intuitivamente eu comecei a trabalhar com crianças minha aula com crianças primeiro que eu nunca achei aula sempre foi encontro aula é o nome mais fácil para a gente explicar encontro de crianças com alguém mas é encontro intuitivamente eu sempre trabalhei escuta teve muitos nomes música arte teatro mas nunca foi sempre foi meio para a gente trabalhar o escutar então 30 anos atrás eu estava trabalhando sentimentos com as crianças contando uma história reconhecendo que sentimentos da história tinha evocado nas crianças se você achou muito triste quando a princesa morreu na história porque você já sentiu tristeza na vida vamos contar sobre as nossas tristezas e as crianças contando tristezas desenhando tristezas andando tristezas qual a diferença entre tristeza e saudade tem diferença dá para fazer uma coletânea de frases espetaculares das crianças sobre isso e à medida que a gente ia com as crianças e hoje com os adultos a gente ia se aproximando desse coração e nomeando esses sentimentos a gente também ia pensando como que nosso corpo expressa como que ele manifesta puxa e essa mãozinha gelada será que é medo? e essa mãozinha gelada será que é vergonha? como que o ombro como que o seu ombro expressa a tristeza como é que é o ombro de morrer o cachorro como é que a nariz de pai separou da mãe e mãe separou do pai então na construção da possibilidade de reconhecer o sentimento e de ajudar a pensar como o corpo expressa a gente também ia com as crianças e hoje com os adultos encontrando formas de reconhecer e expressar de maneira saudável para si e para o mundo é o que a gente sente você vê muitas diferenças nesse trabalho com crianças e adultos em relação a esse conhecimento de si próprio do que se sente da expressão do que se sente como que é essa lidar com esses dois grupos diferentes é bem diferente porque a criança por estar muito próxima da brincadeira ela faz desse momento uma coisa absolutamente mágica e lúdica desses momentos de reconhecimento de tristeza o adulto ele precisa reencontrar a diversão para poder divertindo-se olhar para esse momento seja de tristeza de raiva brincar com a raiva brincar com a dor divertir significa olhar por outro ângulo divertir a criança já tem isso vou contar uma história a gente tinha estava investigando tristezas com um grupo de crianças 6, 7 anos estou falando de quase 30 anos atrás o menino chama Rafael hoje é um homem e a gente estava falando das tristezas de cada um falando de um processo de 6 meses e num determinado dia a gente anda a tristeza anda a tristeza assim e andando os crianças lindamente andando visitando as suas tristezas pessoais que elas tinham partilhado aí para chegar nisso que você perguntou final do encontro pergunto para todos e para o Rafaelzinho Rafaelzinho o que você achou do encontro hoje? você achou da aula hoje? e ele que tinha trabalhado a sua tristeza falou o seguinte eu me diverti muito até chorei ele foi capaz de olhar com outro outro olho e outro distanciamento sem deixar de estar dentro de si então com criança é mais fácil pelo brincar o adulto a gente precisa divertir chama distraído venceremos Leminski dá umas brincadeiras quando vê o adulto estar divertidamente partilhando dos seus sentimentos mas precisa de mais tempo para ele perceber que ele pode que ele pode falar que está triste porque brigou com a mulher que ele pode falar que está triste porque está com saudade de alguém que morreu que isso entendeu? mas é mais tempo para encontrar frestas no muro a criança não tem um muro ainda sim muito bom e olha Cláudio eu acho que você traz para a gente esse aqui no Brasil no Divan a gente sempre tenta encerrar as nossas conversas não encerra esse debate mas as nossas conversas no sentido de trazer um frescor de ideias de possibilidades de novas possibilidades da gente existir eu acho que essa é a nossa tarefa e eu acho muito importante tudo o que você traz aqui sobretudo essa questão de como a gente precisa melhorar a nossa escuta e nós como adultos e talvez aprender muito mais com as crianças porque a gente coloca as crianças num lugar em que só elas aprendem mas a gente aprende muito com elas e essa coisa do brincar que você traz que eu acho fundamental porque o brincar que está ligado justamente a criatividade criatividade tem a ver com criar com as possibilidades que a gente tem de existir nesse mundo então eu quero te agradecer muitíssimo por essa conversa é uma conversa que me deixa assim até emocionada no sentido de tantas coisas tantas coisas interessantes que você traz aqui tantas coisas poéticas que você traz com o teu trabalho que você traz com essa conversa e que fique aí para todo mundo que nos escuta que não vai nos assistir essas possibilidades que você traz aqui que eu acho que ajuda muito no sentido da gente transformar a vida num existir mais leve que eu acho que é isso que a gente está precisando também depois de tudo que a gente viveu nesse país nos últimos anos a gente ter mais leveza no nosso existir então mais uma vez querido muito obrigado por aceitar o nosso convite Ah meu Ingrid brigadíssimo foi muito gostoso estar perto conversando assim eu sou tímido eu não me dou muito bem não parece mas eu sou muito mas me senti muito à vontade me senti muito perto me senti que estava junto brigadíssimo foi uma delícia papiar espero estar mais perto mais vezes e bora brincar junto com certeza que a gente possa fazer muitas coisas juntos e olha pessoal todo mundo aqui já sabendo Brasil no Divã toda quinta-feira às 11 horas um episódio novo no canal de Carta Capital no YouTube e também nos principais podcasts do Brasil de Carta Capital no YouTube e também nos principais de Carta Capital no YouTube e também nos principais de Carta Capital e também nos principais de Carta Capital no YouTube e também nos principais de Carta Capital